Quanto custa a sua paz? Presumo que custe caro, não é? Mas por que você a negocia por tão pouco? Quanto custa a sua paz? Presumo que custe caro, não é? Mas por que você a negocia por tão pouco? Por exemplo, centenas de pessoas elogiam o seu trabalho, o seu desempenho, sua determinação, mas se uma única pessoa desqualifica o que você faz, até mesmo por motivo de inveja, você esquece tudo o que já ouviu de bom e escolhe remoer, sofrer, realimentando o sentimento negativo que o comentário despertou em você. Não faz sentido, sua paz é preciosa demais para ser perdida por tão pouco. Veja bem, se alguém faz uma crítica positiva, de forma educada, elegante, tendo como desejo o nosso crescimento, é claro que devemos considerar. Mas quando percebemos que o outro só quer retirar o nosso sossego emocional, porque não suporta a nossa alegria, não devemos aceitar a proposta. Sejamos mais justos com as medidas que recebemos. Sem medo de errar, você tem muito mais motivo para se alegrar do que para se entristecer. Mas por que você insiste em dar mais peso ao que é negativo? Preste atenção em si. Reconheça os valores que tem, o quanto você lutou para chegar até o dia de hoje. Não permita que ninguém desqualifique as conquistas que você já alcançou. Resguarde sua paz. Ela é o bem mais precioso que você pode ter. A CIDADE NO BRASILE